Ele é de uma família de craques, podia ser joque, mas virou jogador de futebol e dos bons. Não gosta de matemática, mas faz passes milimétricos. Jogou no Vasco, jogou no Bahia, jogou no Flamengo, mas foi no América que se tornou o grande ídolo. Nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões é Edu Coimbra, que veio de América, de preto, mas muito bem, e provou que tamanho é documento, né Edu? Eu tenho 1,62m, quando jogava eu tinha 1,64m, claro que com a idade, o setentão, é natural que a gente diminua. E na época eu tinha muito menos ainda, meus 14, 13 anos. Então o meu pai, ele tinha um ídolo no Jockey Club, embora em toda a vida dele nunca tenha entrado no jockey, né? Nas dependências lá do hipódromo. E o meu pai tinha um bequinho, Manuel Bezerra da Silva, inesquecível por causa disso. E o bequinho, ele era um dos maiores ganhadores do jockey, né? Em estatística e essas coisas todas. E ele ficava aqui na varanda, daqui de casa mesmo, né? Ficava sentadinho ali e aí ele ia todo domingo o Jornal do Esporte, principalmente, e o Mundo Português. E o Jornal do Esporte tinha cobertura, como todos os outros jornais, tinha cobertura total das corridas do jockey, de sábado e domingo. E ele vai falar assim, meu filho, meu filho, vem cá, vem cá. Olha, o bequinho é umas seis corridas hoje. E aquilo foi, né? Batendo na minha cabeça, eu falei, caramba, eu com esse tamanzinho aqui, eu vou ser jockey, né? Só tinha um detalhe, que era a única condição, profissão artística que eu poderia desempenhar alguma coisa. Eu queria ser artista, mas artista desse nível, no esporte. Nada que fosse, vamos dizer, teatro, música, essa coisa, que eu não tinha jeito nenhum pra isso, né? E fiquei com aquilo na cabeça por muito tempo. Ah, eu quero ser jockey, né? Vou aproveitar que eu sou pequenininho. Mas quando eu soube que tinha que ir lá pro Jardim Botânico, pra entrar na escolinha, aquelas coisas todas, aí eu falei, não, não vou tentar não, porque é muito longe. Eu era medroso pra caramba, até pra pegar um ônibus, pra pegar um trem, nessa idade, né? Eu tinha muito receio. Então, Edu, quem te levou pras primeiras peladas aqui em Quintino? Bom, ninguém me levou pras primeiras peladas, não. Aqui as peladas eram sagradas, né? Mas teve uma influência de primos. E não de irmãos? Não, não. Primeiro foram de primos. Primos que jogavam direitinho. Um flamenguista, outro vascaíno, mas aqui tinha muita pelada na rua, entendeu? E era numa época que não tinha nem, como se diz, ainda era de esgoto, tinha vala, nego, dava cada tombo na gente. Minha mãe reclamava pra caceta, porque eram cinco, né? Cinco. Vinha todo mundo todo cheio de lama. Sujeira. De sujeira. Minha mãe não reclamava, não, mas meu pai ficava perto da vida. No time dos irmãos em Quintino, o Neymar jogaria em alguma posição? Sim, porque ele... De quem? Hein? Não, ele iria entrar pra compor também, né? Mas naquele fim... Não, não, ele era barrado. Se fosse futebol do salão, entendeu? Ah, o Neymar ia ter que ralar, viu? Mas jogaria assim, jogaria assim. Jogaria assim. Não, não. Jogaria. O Neymar é muito bom de bola. E aí... Obrigado.